Não queremos conservar a vida para este mundo, queremos conservar a vida para o mundo futuro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóso. Viva Ticories do Percor Maria, nesse dia 10 de agosto de 2023. Hoje é dia de São Lourenço, diácono, né? Esse mês de agosto só tem santo bom, né? Só tem santo assim que a gente vê as histórias, a gente fica assim mexido para a gente se converter, para a gente, então, de fato, chegar até a plenitude dos santos, que é a santidade, que é a nossa meta. São Lourenço, ele vivia num momento muito crítico da igreja, onde que a igreja era muito perseguida, aí, por diversos algozes, né? Principalmente o imperador, né? Ele era diácono, então, uma vez, o imperador, com a sua maldade, tentou, aí, ou tentou tirar riquezas da igreja, achava que a igreja era muito rica. Até hoje tem gente que acha que a igreja é muito rica, né? E aí ele falou assim, eu quero que você me traga nessa data aqui toda a riqueza da igreja. Então, Lourenço falou, tá, eu vou trazer toda a riqueza da igreja para você. E aí, então, no dia marcado, ele chamou todos os coxos, aleijados, maltrapilhos, pobres, moribundos, gente doente, e levou para a praça e disse para o imperador, tá aqui a riqueza da igreja. O imperador ficou tão furioso, mas tão furioso, que mandou prender o diácono Lourenço e ele foi condenado a ser queimado. No seu martírio, aconteceu algo muito cômico, sempre é muito cômico, como a gente lembra dessa história. Amarraram Lourenço num pedaço de pau lá, num pedaço de pau, e queriam assá-lo, queimá-lo como se queima um frango, um pedaço de carne, fazer um churrasco. E quando ele estava lá, sendo queimado, queimou lá uma parte, ele vira e fala, ô, vira aqui, para o outro lado, porque essa parte já está assada, já está boa. Viraram e ele não morria, não queimava, não... E aí, então, apagaram ali o fogo, tiraram ele e ele foi morto decapitado. Parece até cômico, né? Ele gozando da cara ali dos seus algozes, né? Ó, vira desse lado, né? Um desprezo total pelo mundo, pela morte. Um desprezo total, né? Por isso que o evangelho de hoje, de João, capítulo 12, versículo 24 a 26, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, ele continua só mais um grão de trigo. Mas se ele cai na terra, se ele morre, ele produz muito frutos. Quem se apega à sua vida, perde. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Fazer pouca conta da sua vida neste mundo. Fazer pouca conta da sua vida neste mundo, né? Não é você ser um kamikaze e ir direto para a morte, não é isso, não. Mas aí você não dá tanto valor como as pessoas hoje dão. Valora a saúde, valora não sei o quê. Você vai morrer mesmo, você dormindo 8 horas, 5 horas. Você vai morrer comendo direito, comendo mal. Você vai morrer, todo mundo vai morrer. Mas o valor exacerbado que se dá hoje, né? A coisas tão primária, desprezar essas coisas, né? As pessoas hoje dão valor à riqueza, à beleza. Você vê hoje aí tantas coisas, né? É silicone para cima e para baixo, cirurgias. As pessoas entram em cirurgias por causa simplesmente da beleza, não por causa da saúde, né? Você vê hoje o dinheiro, a corrida pelo dinheiro, a corrida pela fama, pelo prazer, por ganhar view, por ganhar likes, por ser reconhecido que tudo isso é pó, tudo é poeira. Essa vida é pó, essa vida é poeira. Quem se apega a essa vida perde, mas quem perder a vida por causa de mim, quem faz pouca conta dessa vida, como São Lourenço fala aqui, pode virar o outro lado, esse lado já está assado já. Vai ganhar a vida eterna. E os ensinamentos dos santos continuam ainda direto na nossa vida. Só nós não aprendemos porque a gente não quer aprender mesmo de fato. fazer pouca conta da sua vida neste mundo. Quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. E é isso que a gente tem que conservar aqui. Não queremos conservar a vida para este mundo. Queremos conservar a vida para o mundo futuro. Pela intercessão de São Xavier de Maglupi, São Padre Pio de Peltrautini, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.